de forma que passo a chamar o item de número 10 item de número 10 48500 processo 48500 001198 de 2015 pedido de esclarecimento entreposto pela eletrobras distribuidora Roraima em face do despacho número 1468 de 2015 que analisou o requerimento administrativo da empresa relativo ao aporte de recursos oriundos da conta de consumo de combustível e fósseis CCC relatou o diretor Rebe Barros para este item a um pedido de sustentação oral em 14 de novembro de 2014 a eletrobras distribuição Roraima através da carta número 062 solicitou o anel antecipação de recursos na conta de consumo de combustível fósseis para garantir o cumprimento das portarias MME número 396 e 006 a 396 2013 e a 006 2014 que haviam determinado o aumento da capacidade de geração no sistema Roraima para suprir eventual déficit de geração oriunda da Venezuela em 23 de dezembro de 2014 a SRG através do ofício 342 manifestou-se pela impossibilidade de atendimento do pleito na medida em que a sistemática da CCC consiste no reembolso dos custos de geração em corridos e não na antecipação desse recurso a distribuidoras em 4 de fevereiro de 2015 a EDRR através da carta 010 reiterou o pleito anel a distribuidora solicitou tratamento excepcional para que fosse autorizada a antecipação dos procedimentos relacionados ao reembolso dos custos de geração no sistema isolado isso estabelecido pela nova resolução normativa 427-2011 em 30 de março de 2015 a SRG emitiu a nota técnica 023 analisou o pleito a distribuidora mantendo a sua posição e na mesma data mediante o sorteio o processo ferramente distribuído em 30 de abril de 2015 a EDRR enviou a carta 034 reformulou seu pedido solicitando que o fundo gestor da CCC remunere diretamente o fornecedor de combustível no caso da BR distribuidora os custos referentes ao abastecimento inicial desses estantes e que esses custos fossem ressarcidos pela distribuidora ao fundo gestor somente após a efetiva interligação do sistema Roraiva com base nas novas informações a SRG reanalisou o assunto por meio da Autoteca 033 em 8 de maio de 2015 o processo foi deliberado na 16ª reunião pública realizado em 12 de maio de 2015 com o seguinte encaminhamento isso encaminhamento através do espaço 1468 voto por deferir parcialmente o requerimento administrativo depois pela Eletrobras de distribuição Roraima no sentido de autorizar a Eletrobras na condição de gestora da conta CCC a repassar em caráter excepcional recursos a BR distribuidora relativa a tancagem inicial das UTRs Monte Cristo e Novo Paraíso e determinar que a Eletrobras promove o desconto do montante referente ao combustível proporcionalmente à geração das UTRs Monte Cristo e Novo Paraíso em 21 de maio de 2015 a EDR enviou a carta 039 protocolou o pedido de esclarecimento em relação ao espaço 1468 alegando que a decisão se limitou ao pedido de antecipação da tancagem inicial das duas usinas mas não teria abordado parte dos argumentos apresentados na correspondência 10 de 2015 referente aos custos adicionais e corridos com acréscimo de geração termoelétrica o que inclui combustível e custo de operação e manutenção das usinas e em sua manifestação a DRR solicitou primeiro, reavaliar o item 2 da referida decisão em função do não tratamento das alegações de forma a autorizar que a prestação de contas do combustível referente à tancagem inicial seja realizada no último mês de operação das usinas ou seja, véspera da interligação ao sistema interligado nacional autorizar em função da não manifestação sob o pedido realizado no sentido de excepcionalizar os procedimentos de reembolso relativo aos custos geradores contratados para que possa ser reembolsado pelo fundo gestor da CCC a Eletrobras de Instituição Roraima no 30º dia de processamento e que no 45º dia do fluxo normal ocorra o pagamento dos demais componentes de reembolso e eventuais aceitos necessários assegurar o cumprimento pelo fundo gestor da CCC do previsto no artigo 3º da resolução normativa 427 que trata da periodicidade de reembolso de forma a evitar novos desinquiridos financeiros no fluxo de caixa desta distribuidora e reconhecer nos futuros processos tarifários eventuais bolhas financeiras oriundas de despesas relacionadas à obrigação emanada da portaria MME 396 2013 e 006 e 2014 não cobertas pela CCC em 25 de maio de 2015 minha assessoria enviou memorando 195 para uma análise e nova manifestação da SRG em 3 de junho a SRG emitiu a nota técnica 049 e nessa nota técnica fez uma análise a respeito do pedido de esclarecimento apresentado pela EDR é o relator a ostentação oral será feita pelo senhor Nelson Sérgio Roiavel representante da Eletrobras Roraima senhoras e senhores diretores demais pessoas aqui presentes muito bom dia mais uma vez eu torno a esta tribuna com uma apresentação que fiz lá na ocasião antes da primeira decisão em que nós aqui apresentávamos os efeitos que teriam em cima da nossa distribuidora de Roraima com relação as obrigações de implantar aquelas usinas termoelétricas dadas pelas portarias ministeriais 396 de 2013 e 06 de 2014 nós ali então apresentávamos deixa eu ver se está funcionando direitinho nós aqui apresentávamos acho que tem que ser anterior aqui nós aqui apresentávamos nessa tabela o que nós tínhamos sofrido de custo no ano de 2014 com relação ao nosso mercado onde nós tínhamos lá apenas 60 megawatts já instalados nas usinas de floresta 40 e com a Greco na usina distrito mais 20 mega onde o custo de combustível aqui nós não vamos nem falar sobre isso agora nesse momento mas o custo de geração da locação dessas máquinas operação e manutenção era da ordem de 3 bilhões e 200 mensais bem com a nova obrigação de colocar mais deixá-la disponível até em 2015 189 megawatts médios para uma contingência é uma possível contingência da Venezuela com relação ao suprimento que é feito através da Eletronorte para a Eder Roraima nós teríamos somente pela locação da colocação dessas máquinas aqui na Euteia Monte Cristo e mais um bloco da sua Energy em Novo Paraíso nós teríamos um acréscimo aqui passando esse custo mensal para quase 17 milhões somente de locação de máquinas e evidentemente que o combustível também então teria um acréscimo razoável para a ordem de 23 milhões de reais bem se nós formos considerar que e aqui não vamos nem falar no cenário de um blackout total da Venezuela onde teríamos que gerar toda essa energia porque aí seria o fim o caos o custo desse combustível passaria para quase 76 milhões a geração continuaria o mesmo porque temos que pagar a gério ou não e isso aí isso iria para um bilhão de reais ano para uma receita da ordem de 18, 20 milhões mensais pouco mais de 200 200 e poucos milhões ano aqui o que nós estamos pedindo para que seja revisto era a questão do combustível nós pedimos sim que a CCC ela pagasse não antecipadamente mas sim o enchimento desses primeiros tanques diretamente a BR para que nós pudéssemos então em havendo uma contingência ter combustível suficiente para gerar isso o fato que naquele momento custava algo em torno de 23 milhões de reais e aí deixamos deixamos fora desse pleito o combustível referente a esse bloco maior da só esse bloco menor da só energia de 10 mega que estaria sendo acrescentado na UTE distrito onde lá já também já tinham 20 mega acrescentar esses outros 20 mega lá já teria tanque então não seria necessário encher esses tanques antecipadamente poderia-se usar a reserva que tem lá mas com relação ao ressarcimento dos custos isso sim aquele bloco da só energia que estava lá em distrito teria que ser contemplado e não o foi a nossa argumentação nesse pedido é exatamente o que o diretor relator leu ou seja nós temos aí uma diferença bastante grande com a questão do combustível e que nós entendemos que a tancagem deve ser lá colocada e repassada então ao fundo pela distribuidora somente ao final porque se nós vamos gerando e amortizando gerando e amortizando nós não vamos ter caixa de qualquer maneira para pagar essa amortização só lá no final do período em que as usinas vão sair fora é que nós teríamos condições então de gerar essa energia com esse combustível e então não sermos reembolsados pelo fundo mas evidentemente que nós estamos falando aqui não daquela geração dia a dia porque a geração em boa vista será evidentemente com essas três novas usinas otimizadas e aí vai gerar alguma coisa sim que é relativo ao nosso crescimento de mercado normal abastecimento do mercado natural e isto sim nós teríamos que estar repondo mensalmente conforme gera nós estamos falando aqui de ter combustível de reserva para podermos gerar numa contingência da Venezuela a outra questão é efetivamente o pagamento aos locadores dessas usinas porque de qualquer sorte a fatura dele vence 30 dias após a apresentação e os senhores viram aí que nós estamos passando de um custo da ordem de 3 bilhões 4 milhões de meses para 16, 17 milhões de meses numa receita faturada aí da ordem de 20 ou seja a empresa não tem condições também de pagar isso o preito era que isso também fosse autorizado ao fundo também pagar no 30º dia diretamente aos geradores e só ficando então para a data do reembolso daqueles 45 dias regulamentares que o fundo tem levado evidentemente com uma condição normal de temperatura e pressão porque hoje em dia nós temos aí fundo reembolsando parcela de janeiro fevereiro março abril só ontem fomos autorizados inclusive pela ANEL o fundo foi autorizado para que ela reembolsasse já o mês de julho para podermos fazer frente ao pagamento ABR de combustível de gás da Amazonas que estava parado lá também independente disso e isso senhores deixa bem claro o processo porque eu volto aqui eu volto aqui para dizer que aquilo que nós prevíamos lá nesta apresentação está acontecendo nós já estamos com a parcela que vence agora nos primeiros dias de setembro e que nós também não temos recursos para pagar nós já vamos dever só para um desses produtores lá ficar atrasado da ordem de 15 milhões como nós prevíamos um pedaço de 5 milhões foi um pedaço de geração do mês de julho e o total de 9 quase 10 milhões que acresce no que diz respeito ao mês de agosto então não sendo considerado assim nós também não teremos recursos para pagar nem a alocação dos geradores que não estava previsto em tarifa em momento algum e aí eu volto para dizer um pouquinho sobre a questão do quanto é pernicioso para nós distribuidores essa questão de paga e depois deixa para a CVA isso é que está por exemplo acabou de ser julgado aqui os dois processos da CAU e CEPISA é único e exclusivamente não temos dinheiro para pagar isso fica para a CVA o caixa da empresa vai se esgotando vai se esgotando chega um determinado momento que você não tem recurso aqui é a mesma coisa deixar para o caixa da empresa pagar para receber lá adiante da CVA ou da própria CCC a gente não consegue dar conta disso então vamos continuar inadimplente? vamos se nós não tivermos então esta digamos assim apreciação do que diz respeito a esses custos e que diz respeito aos combustíveis é isso que a gente queria colocar aqui eu agradeço mais uma vez o espaço e deixo então a consideração dos senhores diretores Procuradoria Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria trata-se de apresentação de esclarecimento à EDR em relação à decisão da diretoria consubstanciada no despacho 1468 de 2015 a referida decisão atinge especificamente a parcela de geração que foi contratada para atendimento ao disposto na exportaria MME 396 2003 e 06 2014 que aprovaram a contratação emergencial da geração termoelétrica em 2014 2015 das UTR Monte Cristo Novo Paraíso Distrito do Bloco Só Energia portanto eu gostaria de destacar que trata-se de uma excepcionalidade em função dessas portarias do Ministério isso não é aplicável de forma generalizada mas nesse caso específico essas portarias definiram a aquisição de energia por essas térmicas e essas térmicas tem como objetivo um backup na região função de um possível deufou daquela ligação com a Venezuela portanto há uma sensibilidade da agência no sentido de acatar aquela primeira solicitação da concessionária uma vez que ficou muito provado a dificuldade de caixa a gente sabe que o valor é um valor considerável dentro da receita da concessionária foi deliberado naquela reunião do dia 21 portanto esse pedido esclarecimento a gente vai deixar mais claro aqui o dispositivo no sentido de que realmente o valor a ser prestado contra descontado seria o final da interligação da concessão do sistema interligado nacional a DR pleitou autorização de antecipação do recurso da CCC para a tancagem inicial das UTR Monte Cristo e Novo Paraíso e no caso a remuneração direta à BR distribuidora que a prestação de contos de combustível referida a tancagem inicial seja realizada no último mês de operação das usinas e aí no caso véspera da interligação ao sistema interligado nacional que o reembolso relativo aos custos dos geradores contratados seja antecipado pelo fundo gestor a DR logo no primeiro dia útil do repasse ficando para o 15º dia útil do mês o pagamento de mais componente em reembolso ou seja que os custos de geração dessas usinas sejam reembolsados no 30º dia do mês subsequente ao mês de referência da geração e o de mais custos seja no 45º dia daquele mês naquela ocasião o pleito da distribuidora foi deferido parcialmente com vista a autorizar a eletrobras na condição de diretor da conta CCC a repassar em caráter excepcional recursos a BR distribuidora relativa a tancagem inicial das UTIs multicristos e novo paraíso e também determinar que a eletrobras promove o desconto do montante referente ao combustível proporcionalmente à geração das UTIs multicristos e novo paraíso ou seja nós estamos partindo da possibilidade de que se houver realmente o não suprimento por Venezuela evidentemente ao gerar depois a tancagem seja recomposta e ao gerar será feita o ressarcimento pela prestação de contas da energia gerada em seu pedido de esclarecimento a EDR alerta para os aspectos não abordados no voto e que se fazem necessários para a solução do suprimento estabelecido pelo CMSE em atendimento a solicitação a minha assessoria a SRG através da autoteca 049 manifestou-se em relação a cada um dos pontos abordados pela EDR conforme apresentaria a seguir em relação ao prazo para prestação de contas de combustível no item A parágrafo 8 deste voto a SRG informou que diante do longo prazo necessário para a efetivação da interligação ao sistema interligado nacional hoje nós estamos com a previsão para setembro de 2017 a decisão contida no despacho 1468 de 2015 que prevê a devolução do combustível à medida que for ocorrendo a geração de energia nas referidas UTEs é mais prudente de vírus da conclusão da SRG pois entendo que diante da situação financeira da distribuidora e tendo em vista que a solução de suprimento definida pelo CMSE impôs a ela um significativo ônus o ressarcimento da CCC dessa tancagem de óleo pode ser realizado no último mês de operação das usinas isso na véspera da interligação da região ao sistema interligado nacional tal encaminhamento permitirá a sustentabilidade da operação de suprimento e não representará desembolsa adicional à CCC consistirá tão somente numa prorrogação e não num perdão da devolução do recurso à CCC ademais esclarece que a eventual geração realizada nas UTEs Multicristo Novo Paraíso e Distrito do Bloco Soenergy para atendimento ao mercado em condições normais de importação da Venezuela no caso 60 megawatts a partir da geração local de 100 não devem receber o tratamento excepcional aqui analisado somente quando tais usinas forem despachadas para fim de atendimento à contingência na importação da energia a CCC deverá repor a tancagem associada àquela operação sem efetuar o ressarcimento relativo à tancagem inicial ou seja caso as UTEs sejam ligadas para o atendimento do mercado deslocando a geração das UTEs Floresta e Agréco que já estão sendo despachadas pelo Tibura para o atendimento aos 60 megawatts do seu mercado o combustível utilizado deverá sofrer reembolso ordinário em relação ao prazo para reembolso do item B parágrafo 8 desse voto a CCC entendeu razoável determinar que a Eletrobras efetue o pagamento de reembolso da CCC relativo ao custo dos geradores contratados até o 30º dia do mês subsequente ao mês de referência de geração as demais componentes de reembolso bem como os eventuais acertos necessários podem continuar a ser processados até o 45º dia entretanto a superintendência ressaltou que o referido encaminhamento está sendo submetido à audiência pública 049 que se encontra em período de contribuições com vistas à emissão de regulamentação a ser aplicada a todos os geradores que recebem reembolso a CCC concordo com a conclusão portanto como esse processo ainda está em análise da audiência pública que pode ser um item a ser reconsiderado entendemos por bem manter a decisão do quadro de agência do quinto dia porém isso poderá haver a ser modificado caso seja uma contribuição na audiência pública 049 portanto concordo com a conclusão apresentada pela CRG e dessa forma os prazos para reembolso dos custos de geração serão alterados brevemente para todos os geradores beneficiados pela CCC e diante dessa perspectiva de aprovação da regulamentação o pleito da DR será atendido com a conclusão da audiência pública 049 a DR requeriu que fosse assegurado o cumprimento dos prazos de reembolso da CCC isso no item C parágrafo deste voto quanto a esse pleito a CRG clareceu que os aprazos verificados no recuo de 2014 foram devidos a insuficiência de recurso situação que deve ser saneada ao longo de 2015 dessa forma concluiu a superintendência que a matéria já estaria adequadamente endereçada quanto ao pedido de reconhecimento nos futuros processos tarifários e eventuais bolhas financeiras devido às despesas relacionadas às obrigações provenientes das portarias 396 e 006 não coberta pela CCC item D parágrafo desse voto a CRG informou que além da distribuidora não ter fundamentado a questão não haveria previsão legal ou regulamentar nesse sentido destaque que diante da autorização de restituição da tancagem inicial somente quando da interligação do Acre ao sistema interligado nacional a distribuidora estará resguardada do descasamento de recurso devido à geração de energia elétrica por parte das UTRs Monte Cristo e Novo Paraíso ou seja a autorização da tancagem inicial mitigará a ocorrência das chamadas bolhas financeiras no resultado da distribuidora diante do exposto que consta no processo 48.500.000.198.2015 e 29 voto por conhecer do pedido de esclarecimento interposto pela Eletrobras distribuidora Roraima EDR com vistas a anular o disposto no item 2 do espaço 1468.2015 e determinar que a Eletrobras promova o desconto do montante referente ao combustível para a tancagem inicial no último mês de operação das UTRs véspera da interligação ao sistema interligado nacional é o voto em discussão teve só dois comentários aqui menos relevante mas só para ser mais preciso no item 22 quando você disse que a aprovação o pleito da EDR será atendido eu acho que para não caracterizar nenhum pré-julgamento poderá ser atendido é isso? fica melhor quando é liberar lá na frente e o outro também só uma correção aqui que você falou no item 25 naturalmente Roraima desculpa exatamente bem aí o outro é uma dúvida mais de conteúdo porque quando você fala aqui no proposição do dispositivo a determinada Eletrobras que promova o desconto montante referente ao combustível para a tancagem inicial no último mês de operação das UTRs véspera de delegação esse volume de combustível um mês é suficiente para descontar? O que nós estamos querendo dizer é o seguinte nós estamos partindo de duas situações se não for necessário usar o combustível evidentemente essa tancagem ficaria e no último mês ele faria a geração dessa energia para poder prestar conta do combustível com a energia mas nós estamos também partindo do princípio de que poderá vir se gerar então toda vez que gerar uma parte mesmo que não seja toda então a Eletrobras seria feito o pagamento de detrás de futura de tal sorte que a gente sempre mantivesse aquele volume de emergência para uma situação que realmente viesse a se caracterizar o não suprimento pela Venezuela então o que nós temos que dizer é o seguinte poderá ser ao longo da operação até 2017 ser utilizado total ou parte e aí ele seria sempre digamos assim recomposto ou partir do princípio de que não vai gerar até o final ele teria um mês para gerar antes da interligação e consequentemente ser feito o ressarcimento pois é a minha dúvida é se esse um mês nessa hipótese que você falou seria suficiente porque nós estamos falando no último mês de operação das UTEs véspera da interligação ou seja naquele mês em tese para essa definição aqui poder ser atendida ele tem que ser suficiente um mês eu não sei o tamanho do estoque lá se eu acho que na nossa avaliação de operação é suficiente em caso de contingência é 13 dias só em caso de não contingência um mês é suficiente mês é suficiente não contingência e o outro é que eu olhando aqui o ato eu não sei se li corretamente mas não está com a mesma redação o dispositivo que você está propondo aqui e o ato que está logo na sequência está diferente a ideia é colocar como dispositivo exatamente tem talvez então só na cidade corrigir o ato ok é que o ato está com data o número de despacho e data ele está usando o outro despacho que está aí é o anterior ah ele repetiu o ato já anterior claro que aqui é o novo ato é verdade ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de esclarecimento interposto pela eletrobras distribuição roraima com vista anular o disposto no item 2 do despacho 1468 de 2015 e determinar que a eletrobras promova o desconto do montante referente ao combustível para tancagem inicial no último mês de operação das UTEs véspera da interligação do sistema lá roraima ao sistema interligado nacional próximo item Roraima Roraima Obrigado.